E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Meu nome é Lourival Delfino, vampiro da rede, o cara mais idiota, imbecil e babaca que alguém pode conhecer. E também, um aposentado sem salário, porque fui bloqueado na fonte pagadora por gente que deveria representar. Inicio esse vídeo com essa fala e também dizer que não sou candidato a nada. Exceto a um novo processo ou um tiro na cabeça. Até porque ameaças eu recebo todo dia. Dizer também que esse vídeo é um ofício e um encaminhamento ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com foco no TSE, doutor Luiz Roberto Barroso, ministro, antes de mais nada devo dizer que sou fã de vossa excelência, e do presidente também do TRE de São Paulo, doutor Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. E também, é um encaminhamento para cada um de 34 vereadores, o qual fizemos denúncias. E é sobre isso que nós vamos falar. Denúncias. A lei 9504, de 97, nobres presidentes, a gente pode chamar, agente cidadão comum, pode chamar que é uma lei que protege apenas candidatos e candidatos à reeleição. Deixa o povo com medo, apavorado, e torna blindado qualquer tipo de gente que quer entrar no poder, principalmente no uso da máquina administrativa, que é o motivo desse vídeo, que é, como eu disse, um encaminhamento. Inicio dizendo o seguinte, nobres presidentes. Um funcionário, um funcionário de um candidato que já está eleito, está bem dito, bem escrito, na lei dos partidos políticos. A lei 9096, de 95. Mas tem a resolução 22.585, de 2007, que diz o seguinte, ela foi uma pergunta do DEM, e essa resolução se tornou lei, alterou o artigo dentro da lei 9096, de 95, que é a lei dos partidos. E diz o seguinte, TSE nº 22.585, de 2007, é vedado aos partidos políticos o recebimento de doação efetuada por detentor de cargo de chefia de direção, por se enquadrar no conceito de autoridade previsto no artigo 31, inciso 2, da lei 96, de 95. Também diz a resolução nº 23.553, de dezembro de 2007, no seu artigo 27, que bens ou serviços estimáveis em dinheiro, doados por pessoas físicas, devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas, e no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. Aí, meu amigo, nobre vereador, perdão, nobre presidente do TRE e TSE, O artigo 97, perdão, a lei 95.04, 97, em seu artigo 24, diz o seguinte, É vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive, por meio de publicidade, de qualquer espécie, no item 2, ou inciso 2, não tenho que saber o que significa isso, porque sou um cidadão comum, diz o seguinte, órgãos da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Peraí, a lei está bem clara, se a lei 96, 90, 96, dos partidos diz que não pode pela resolução, porque, em tese, o cara que é partidário já colabora com a porcentagem no estatuto do próprio partido, o estatuto prevê isso, então ele não pode doar, porque ele já faz a retirada mensal por contribuição. Ué, se ele não pode doar para o partido, por que ele pode doar para o candidato? É essa a minha indignação. Então, estamos enviando para os nobres, mas com ênfase no TRE de São Paulo e Ministério Público, o nome de cada um dos integrantes hoje. E focamos apenas naqueles funcionários comissionados que trabalham na Câmara de Vereadores de São Paulo. É um universo de 108 pessoas. Estamos encaminhando ao TRE, a pedido do TRE, tivemos uma reunião, a questão de dois dias atrás, dia 20 do 8, com o promotor do Ministério Público Eleitoral, e ficou acordado que enviaremos o nome de um por um dos comissionados que fizeram doação de campanha, ênfase, é lógico, naqueles vereadores reeleitos. Por que reeleitos? Se estão dentro do sistema, e quem está dentro do sistema fez a doação, eu não preciso ser advogado para entender que isso é uso da máquina administrativa. Nós pegamos pela rede pessoas que doaram mais do que ganham, pessoas que doaram mais do que recebem, pessoas que doaram sem dar o CPF, e pessoas que não são partidarizadas, não têm vínculo nenhum com o partido, que fizeram doação. Nobre presidente do TSE, doutor Luiz Roberto Barroso. O que o senhor faria? Nenhum brasileiro é obrigado a saber a lei, literalmente, o que ela expressa. As pessoas podem não entender da lei como vocês querem que nós entendamos, mas a verdade está aí. Isso, eu chamo a atenção do nobre presidente do TRE de São Paulo, doutor Valdir Sebastião de Novo Campos, e ao nobre ministro presidente do TSE, doutor Luiz Roberto Barroso. E aproveito vossas excelências e solicito que retirem, se possível, ou me dê os caminhos para que se retirem multas. Eu tenho três multas de oito mil reais por denunciar esses bandidos, esses sem-vergonhas, e esses sem-vergonhas blindados me tornam criminoso. Hoje, nobres doutores, eu não posso votar, porque eu sou criminoso político. Eu sou aquele que falou a verdade, recebeu a mentira, fui punido pela mentira, e tenho que pagar pelos canalhas que vão a esse candidato de novo, e o dinheiro que eu pagar vira fundo partidário para esses canalhas se reelegerem. Fica aí, para os nobres doutores, a minha indignação. Fica aí, para os nobres doutores, a minha esperança de que se faça algo para que se mude isso, vai muito mal do que isso. Fica aí, a minha tristeza em ser brasileiro, Nesse momento em que todos deveriam ter em suas mãos a famosa frase que é uma verdadeira mentira. Todo poder emana do povo. Me perdoem, doutores. Me perdoem. Eu sou a prova e a evidência de que todo poder emana de quem está no poder. Façam suas reflexões, execuções ou punições, ou me punam por ser verdadeiro e por entender que o Brasil não é do brasileiro. Meu nome, Lourival Delfino, candidato apenas a um novo processo ou a um tiro na cabeça. Não tenho pretensão nenhuma política, nobres doutores. Só quero uma obra. A obra do Riacho dos Machados e a minha vida de volta. E é lógico, o meu salário de volta. Agora é com vocês. Está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara.